Alguma vez você já parou pra fazer um top 10 das melhores rimas que você já viu? Aquelas rimas que geralmente humilham os adversários? Se você não parou pra fazer isso ainda, hoje é o dia de você fazer Porque nós estamos aqui com conteúdo pra você Com as top 10 rimas mais humilhantes que você pode encontrar por aí Como eu já vou acessando a nossa lista de salve de hoje aqui, véi Porque todo vídeo a gente tá mandando um salve E esse daqui tem um cara que é pra mandar um salve aqui Parece que ele tem requinte Não sei se ele é certo fã de algum MC, mas ele é o Júlio HB20 Não vou falar nada, então a Rio sempre vem aqui com eficácia Em seguida desse Júlio eu vou dar um salve pra Isabelle de Cássia Satisfação tá com nós em todo vídeo aí E é nóis que tá e é nóis que é Em seguida pra finalizar um salve aí pro Lucas Pajé Muito obrigado, muito obrigado Tamo junto na jornada do Rimas Elaboradas O verdadeiro quer chamar aqui de coqueiro Mas quem tem o maior coco dessa porra é você Cê sabe que eu sou o trem Eu tenho o maior coco e o maior cérebro também Meu mano, sabe que eu sou o trem Vai me ensinar a fazer RP Como que vai ensinar o que cê nem tem O que eu não tenho é isso que cê pensa Eu não sou MC, sou caçador de recompensa Sabe por que é que eu faço rima? Então cê para Vou tirar duas coisas pra fora Seu coração e a sua cara Então cê tira meu coração Aproveitar e leva um pouco de improvisação Meu mano, você é um vacilão De você eu não vou tirar nada Porque não tem nada de bom Não tem nada de bom É que na hora é perfeito Cê vai dar rima e é desse jeito Na hora cê critica toda a minha construção A sua tá ligado, tá ligado, tá ligado Uma quase frada de efeito Então meu mano, cê liga no caô Tá ligado, tá ligado, tá ligado Mas o MC na minha frente ainda não ligou Eu tô chegando, tô ligado Eu lembrei um bagulho engraçadão Uma vez que eu viaja em Cubigão Tava lá guardando a mala Do nada eu vi que ele tava dentro do avião Do nada o piloto deu um salvão Sem querer desmerecer Falou, dez pessoas precisam descer O bagulho tá pesado Tem muita mala O vagabundo trouxe o quarto A cozinha trouxe até a sala Eu falei do acontecer O cara falou Quem descer ganha quinhentão Eu falei eu não vou Você vai O Bigão falou Eu também não O cara voltou do nada Falou agora mudou Agora é quinhentão É uma caixa de parda Aí ele desceu Não desceu mais ninguém Porque só o Bigão já vale de cem Eu lembro do dia que nós estávamos no avião Estava o Johnny, estava o Salvador Estava o Bigão Quem já viajou de avião Sabe que tem um momento tensão Que é quando o piloto vai passando as instruções Se ocorrer um acidente Você abaixa e fica agachado Você tem que estar preparado Quando o piloto impactou Aí ele falou Coloca a máscara de oxigênio O Johnny falou Como que eu vou colocar a máscara Assim eu tenho a cara pra dentro Pera um pouquinho Não foi o suficiente Aconteceu um bagulho mais engraçado E mais diferente Ficou tentando botar a máscara Que nem um deficiente Me perguntou Tem um bote salva-vida pra mim Com meu dente? Tem um bote salva-vida Tem um bote salva-vida Tem um bote salva-vida Tem um bote salva-vida E causou uma turbulência Não falei tudo no meu ataque Eu lembrei agora lá da área de embarque Geralmente embarca quem tem bolo Quem tem dinheiro Passageiros com 300 dentes Embarca o primeiro Mentira! Este é vacilo Primeiro vai criança Primeiro vai menino Primeiro vai quem tem bicho Menos quem tem estilo Mas primeiro de tudo Vai quem tem mais de 300 quilos Não é mentira Não é real Não existe acento preferencial Você ficou no primeiro banco Meu parceiro Que o piloto falou Ficou mais bem Morre primeiro Isso é mentira sua Tá ligado que você não é nenhum merda Você que foi na frente Embarrado o avião Batete Seu peito Sergito é ervete O airbag sou eu O avião se empapidou Agora vocês entenderam como a cara entrou Mas feio morre primeiro e ser eterno Falou que você morrer primeiro Porque vocês são primeiros a escutar o capeta do inferno Ah você falou primeiro Eu morri mais feio Você não vai primeiro Porque senão o inferno vai ficar cheio Ah eu quero falar pra você Como é que é a cena Seu peito Se vai guardar o capeta De novo você reparando o impeto de homem Eu já falei Jhonny Tava inveja Põe sinicone E quando você chegou no inferno Foi uma aparição O capeta foi embora Sob nova direção Eu sou o cachorro Mas pega a visão Que eu sou o magrão Eu tô só na esquina Esperando o toque Mas você não toque Porque é o brazão Pega a visão Por isso mesmo Nem te peguei nessa esquina Não preciso rir Mas você se matou sozinho O gremo E o seu mochilinho É do meu mesmo apita Tá ligado mesmo Mano Você tá ligado Que eu mando a levada Ele falou seu bração Você vai ver ele chegando Aqui na sua cara Só nesse mito enferrado Eu chego no pandeiro da favela E hoje eu ganho desses dois E essa leste vai virar mandela Eu tô mandando o pacote Tá ligado e é radiante Dos moleque é tiradente É desenrolo no funk Então toca esse funk Que vocês vai levar o pau Dá o braço no parceiro E leva o chute do rucado E leva o chute do rucado Você percebe que agora é um fato É porque agora eu tô voando o alto Porque eu sou mochila de palco Por isso que eu te mato pesado Você percebe que agora é ideia Você tá ungustando o funk Só porque é da leste Você quer conquistar a plateia Eu era faminta de pico Mas você não divulgou o novo Hoje vocês pedem pra mim E vocês vai babar meu ovo Só que me lembra o meu povo E a rica se demora Batalha da leste foi igual da leste Vão chegou e tá saindo Vão! 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 Não hambúrg��이 Aprendi pra te provar Porque eu sou favela E quem é favela Reconhece no olhar Eu não preciso ficavando Nada pra ninguém Mano, vai te tomar nesse cu Não adianta, fica aqui, eu sou de anuque de prum, 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 prum 3, 2, 1, rima Vamos fazer assim, uai, eu mato na final Não é pu, pu, tiro na sua cara aqui, bom, bom, bom Mano, sempre te ajuda, quer falar que é favela? Para de falar isso, moito, não se quito Fala de graça, então já tá aqui, eu não sei se pique de ah, ah Fica de ser de clonzinho de bagulho, mas o negue se me rimar não chega até amanhã Você falou um monte de bagulho, mano, eu, junto seu lombo, quero pedir prum, prum Não emicia um filhote de pombo Mas esse cara, cê sabe, meu mano tá morto Ele já sabe que agora esse mano tá morto Prum, prum, sabe cagado, fodido, por que cê tá morto? Prum, prum, só te joltou, meu bateu, ele fica no cor Hoje não foi legal, eu sou Johnny MC, prum, prum Mas a pontiline até agora eu não vi Esse daqui é o Jaya, pode tomar no seu cu Vai rimar merda assim, dá o mic pro Dudu 3, 2, 1, rima Cê não viu a pontiline, eu te mostro Prum, tá de fantoche Eu vou acabar com você, pontiline no ring, essa porra é um golpe Prum, 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 rá, rá Vamos, cê tá de fantoche Nunca repete, então riu Passa o mic pro Muito fraco no barulho Quer falar do Orochi? Só se garante assim Esse rival não é forte Prê é o Dudu no meio e os Tríios Que o Tríios tem pres de Dudu É Dudu? Rú duro é Du E os durch hoje to caro no cu Um temlica da rainha do hockey Um doche, um doche, um doche, um doche Um doche, um doche, um doche, um doche Meu roze, meu mano, tá ligado que o nome é semelho Mostrava-se, eu já vi pé de cabelo feio Mas isso aí não é um pé, é o joelho Olha só como é que eu falo, mano Na verdade é que você é um baba-ovo Falou que ia começar amassando o amassado É sua cara e hoje eu vim aqui pra amassar de novo Oh! Como é que eu falo? Mano, aqui certo o meu semelho Agora esse cara aqui chegou na batalha e tá aqui falando do meu cabelo Só que bonapatiá, quem na batalha é o cria que sempre representa aqui no rap Você tá falando do meu cabelo, ele tá oriçado, te apresento o saia de get back Como eu tô fazendo? Mano, na verdade, certo que cê é freguês Ah, o boneco é clichê, só que essas rivas que cê mandou eu já ouvi mais de 10 vezes E ao dar a cara pra dentro eu também já ouvi Você quer falar o quê? Era pro MC rimar, botou o piolho pra rima pra você Você falou que minha cara é pra dentro, que você veio amassar, mas você tá ferrado Você veio amassar minha cara, se fudeu, tu chegou atrasado Eu cheguei atrasado, mano, no beat é certo que você é escroto Mano, a parte não é piolho, não é carrapato, porque quando cê rima cê suga a ideia do soto Ah, como é que eu tô falando? Mano, na verdade, certo, canto é tranquilão Tu quer carrapato, então caça o cachorro, porque esse é seu trampo, a famosa sugação Vou te falar, meu mano, agora eu vou fundar o seu navio Você é piolho, vai pela cabeça dos outros, tá sendo carregado pelo trio Deixa eu te falar, meu mano, sabe que aqui na rimar, mano, não açoite É melhor você rimar, porque senão esse vai ser primeiro 3x1 da noite Ah, cala sua boca, mano, na verdade, é sério que eu falo que eu animo a plateia Minha mãe falou, não vai na cabeça dos outros, sempre confie na mente e na sua própria ideia Ah, como eu tô fazendo? Mano, na verdade, certo, canto é tranquilão Até porque você achou que ia me amassar, só que agora você tomou outra revelação Sua mãe falou pra você não ir pela cabeça dos outros, meu mano, só que aqui cê tá fudido Ela deve ter falado mesmo, mas pela sua cara, pelo visto, tu não tava ouvindo Eu vou ficar aqui tranquilo, meu mano, agora deixa aqui no proceder Minha mãe falou, ah, não sei o que, não sei o que, então manda tua mãe vir aqui rimar por você Mano, na verdade, quero que eu fale que esse aqui é o Fri Mano, na verdade, minha mãe tá rimando aqui, eu tô no lugar dela e eu vim pra te corrigir Ah, como é que eu tô falando? Mano, na verdade, isso é do que cê tá fudido Acho que ia vencer na batalha, só que trombou o Boraparte, esse foi o teu cacho Faço rap bom com sentimento, cê não entende o que eu vou te explicar Depressão queria matar, rap me ensinou a me matar de tentar Se cê gosta da tentativa, cê vai morrer de tentar Porque o Apolo não vai deixar cê ganhar o placar Oportunidade nós não pode deixar passar A vida é como o vento e hoje faço questão de assoprar Então cê vai tirar o seu nome da lista O Barreto rima como um bom arrependista Eu trouxe a vontade, eu trouxe a verdade Uns tem oportunidade, outros são oportunista, né? Você falou que a depressão tentou te matar E depois você se matou de tanto tentar Cê tá certo, porque esse é o progresso A tentativa faz frustração e a frustração gera o sucesso A morte sussurrava no meu ouvido, a capela Mas eu sempre prefiro ir mais ouvir o gemido dela Por isso, mano, eu faço isso no repente Seu oportunidade é um buraco que eu abri com a zui com meus dentes Se liga no papo, Diego Remano, sabe que eu já te matei Sabe que é Nicola Volta da Silva que chega mandando agora sem truque Esperava mais da sombra do César e da Copa do Jaluk Mas tudo bem, vem comigo é o flow Nicola Volta da Silva que talento demonstrou Sabe que eu já chego e já tô fluindo Acho que sua barbicha de bode está fugindo, pô Demorou Falou da barbinha, te agradou? Não vai tá chegando acabando com você Você sabe que tá no meu caminho Pra quem acelerar, você vai perder devagarzinho Freestyle em 3, 2, 1 Aí meu mano, de você dá pena Eu ganho acelerando, eu sou o Brasil e represento Ayrton Senna Aí, aí, pega a visão, pega a visão, pega a visão Aí você pode pá, e aqui você se fudeu Eu não sou bufaza, eu sou o simbom de um beat toca, é meu É a Copa do Jaluk, eu vou ter que responder Na humildade, eu nem queria te dizer Seu tempo já passou no R.A.P Qual a sensação? O chamo é o represento o Subei mais que você Ok, 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 ok Sabe que, sabe que, calma família É bem geral 3, 2, 1 A humildade, você tá chapando Você disse de hype, só que você tá chapando Aí, hype é o caralho, é o arrombado Pra inglês, pra pagar minhas contas, você me chama de hypado Aí, 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 aí Você disse de BBB na improvisação O Thiago é o Thiago, a Bavariel, fugiu da competição Mas você é pra onde? Nunca provou que é underground Hoje a gente vai ganhar um round Você com a Maria Perde e depois chuta um balde Vem assim, ah Eu te quero e só É tipo pode Fala de BBB Só mais envergonhando que a Jande Aí, são rimas de ruas, não de atrizes Fiquei hypado, entrou aqui, não esqueci das minhas raízes Mas você não se brindeu Rima do ano passado, a da Jande Já viu Eu tô fazendo rap, a rima é rara Milionário de conteúdo com Juliette na cara Juliette na cara, mas isso que é verdade Milionário encontra o mundo mais pobre na humildade Sendo fizema de verdade antes que aconteça bagado chuta um balde e quebrar ele na sua cabeça POU! ãooooooO Vem em 50 comigo Já que você falou que tá fora da sua casa Juntar mais três no seu ponte pode confinar os amigos O mano falou que eu não subo m span Mano pode crê que eu vou te matar Olha tudo falando que eu não subo m span Eu já tô m urgency Tu que tem que subir pra me encontrar Porra Vê devagar que o bagulho é môn É por isso que tu vai perder pra mim, tu é bom de argumento e é fraco de bato de volta É por isso que nesse argumento eu vou te esbancar esse otário Subiu o morro pra se encontrar, tá parecendo o playboy quando o paciente tá publicitário Eu desci o morro pra encontrar, mas eu fiz tudo pena nesse microfone Eu desci o morro e eu tenho moral hoje pra subir lá, por isso a favela inteira conhece meu nome O Dudu tá querendo... Vem, vem cá pra te explicar O Dudu tá querendo, me chama de playboy Calma aí meu mano que minha rila é minha mais bela Eu não sou o Krauk, eu vim do mesmo lugar que você E hoje tu apanha pro negão lá da favela Ele tá falando muita coisa, mas tu falou pouco Mano, você rimou bem, mas foi muito truque Ganhou do Mandacaru e eu vim ficar Então melhor você descer do palco e chamar o Jaya Luke Como eu já te falei, sua rima não me afeta Quem tem medo do inferno, eu tenho a mente de um poeta O Chris do... Yeah, yeah, aí, aí, aí O Chris do pagode quer virar MC Tá perdendo essa batalha, então melhor você ir Aí, tá ligado, você tem turma Eu parei de pagode sem perder o Babi Arthur E se você quiser, a gente vai parar de te bater Eu posso te explicar, e com vocês eu juro Eu vou te acarar dos dois de burro Tá vendo ele tá muito afobado, só que vai chorar A lágrima do tú, deixa lagar, deixa lagar Tu sabe que eu faço sempre agora na sacacidade E eu te mato fazendo o verso que é de verdade O Chris do pagode que quer CMT Eu já ganhava a batalha e você nem tava aqui Na história, falam mal dos outros, mas respeitam a minha história Tudo bem, eu também Palma da batalha Palma, não me arruga Eu dou gol de escanteio, mano Hoje cê tá de gandula Pois, agora não se afunda Pois cê tá esquecendo o que disse O resto aqui é a segunda Não se esquece Porque você já tem um paradeiro no ES Mas acho que cê não conhece demais O próximo tour do ilusão vai ser no Parque da Paz No Parque da Paz o descanso é eterno Mas o seu sofrimento é no jazzo e surpreso do inferno Por isso eu falo pra você Eu não ataco por resposta, você nunca consegue fazer Ahn, cê quer falar sobre a minha resposta A minha proposta Mas o golpe é a sua aposta Sinceramente com você eu sou pro eu Eu não vou pro Parque do Inferno Olha que eu tô no céu Oi, o golpe fica tranquilo Depois dessa batalha A gente te chuta pro paraíso Só pra você poder ficar com o irmão O parque do Paz é o caralho Assina o cheque dentro do terno na sessão Oi, o golpe vai ser Mas aí, melhor nessa visão Eu não sei em quem Eu bato primeiro No Mike ou Solução No Mike ou Solução Você não vai bater em ninguém porque eu não vou te dar essa opção Ele falou que ele é o Deus da destruição Onde você descontrói, eu sou o Deus da reconstrução Construção de rima E geral com a mão pra cima Cê falou de flow, eu quero e te mostro na rima Se precisa de um flow Vem que o Cristo ensina Vem que o Cristo ensina do meio do flow Você sabe que eu tenho a jogada no final de tudo Dá aqui o melhor ganho Eu vou rimar o que eu quero e o beat que me acompanha Ensina lá de flow e faço sem construção Quem nasceu pra Tiaguinho Nunca vai ser periclã É eu usar isso Minha quebrada Se você gostou desse vídeo Você já deu o like lá no começo Que eu sei Compartilha essa parada aqui com nós Manda pra aquele seu colega lá Que gosta da rima Antigamente não tinha tanta fonte Igual hoje De rima Então você vê os MCs que pararam Muitas vezes eles construíram muita coisa Não custa nada você compartilhar esse vídeo aí Pra você poder fortalecer a nossa meta do canal De bater um milhão de inscritos E é o seguinte Eu mesmo como sou um MC Que não tão mais batalhando muito O que eu aprendi da vida de rima é que Um dia é da caça E o outro é de caçador Obrigado Tamo junto É nóis